Hoje só tô ouvindo ele, é alto do YouTube É tudo isso que tu toma prejuízo sem querer não É fábrica de tudo linda, tô tranquilão Tá bonitão, máquina de fazer música é a mente do ar então Nós tá putão, tá bonitão, se tá bom tá bom Se tá ruim é que fica bom E na balada, a mulherada, o pai se pra completar Levou duas mina pra casa A outra era bonita, com jeito de mentir Dá pra combinar um boné e uma camisa Não fica preocupado, que Deus tá do meu lado E no pisante, lancei um tênis bolado O tele tá tocando, o zap tá bombando Quando fui ver, a mina me tá anteando Assim que eu vou falar Não deixou de cantar, pra completar Eu passei foi de onda E nós é mídia, nós tem novas famílias E no final, é só capa de revista Eu não nasci com ouro, mas sou caça-tesouro Além de tudo, dobra tudo até o pescoço Mina bonita, com jeito de mentir Dá pra combinar um boné e uma camisa Não fica preocupado, que Deus tá do meu lado E no pisante, lancei um tênis bolado O tele tá tocando, o zap tá bombando Quando fui ver, a mina me tá anteando Assim que eu vou falar Não deixou de cantar, pra completar Eu passei foi de onda E nós é mídia, nós tem nossas famílias E no final, é só capa de revista Eu não nasci com ouro, mas sou caça-tesouro Além de tudo, dobra tudo até o pescoço Mina bonita, com jeito de mentir Dá pra combinar um boné e uma camisa Não fica preocupado, que Deus tá do meu lado E no pisante, lancei um tênis bolado O tele tá tocando, o zap tá bombando Quando fui ver, a mina me tá anteando É isso aí A mina me tá anteando É isso aí A mina me tá anteando É isso aí A mina me tá anteando Caralho, essa ficou brava